A Força Aérea Brasileira assinou nesta quinta-feira um memorando de entendimentos com a Embraer para apoiar o desenvolvimento conceitual de uma aeronave de transporte leve. O documento foi assinado pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes e o presidente da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider. A FAB compartilhará a expertise e necessidades militares globais para aeronaves da classe. Nós temos uma parceria longa em termos de história e estamos hoje construindo os novos passos de história dessa parceria. A aeronave será projetada para operar em localidades remotas, com pistas curtas, estreitas e não pavimentadas. O Tenente Brigadeiro Bermudes falou sobre o documento firmado. O objetivo desse memorando foi de formalizar a intenção da Embraer em desenvolver uma aeronave leve para o transporte de carga e pessoal. Esse programa conta com a participação da Força Aérea, no que tende principalmente ao compartilhamento de expertise de ambas as partes, do que nós já temos, do que nós já desenvolvemos em parceria, e as necessidades militares da Força Aérea e, igualmente, da Marinha e do Exército Brasileiro. Também presente na reunião, o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, falou sobre a importância da atuação da FAB e da Embraer no fomento à base industrial de defesa. A Embraer procurou a Força Aérea Brasileira para que contribua com a nossa assessoria, com a nossa expertise na operação de aeronaves militares, de transporte, e nas múltiplas tarefas que fazemos, na operação de diversos ambientes que temos em nosso país, nos procurou para que a gente prestasse uma espécie de assessoria técnica para o desenvolvimento de um novo produto. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.